Sila Turcola está fazendo um grande sucesso na série Kizir Tikshir BT. A atriz participou do programa Onidio no YouTube e respondeu perguntas dos fãs. A atriz fez algumas revelações interessantes. Sila disse que tem obsessão em manter a casa limpa o tempo todo e que quando pede opinião de um amigo fica irritada se ele responder você que sabe. Ela não se prende ao fato de que o homem deve dar o primeiro passo quando o assunto é o amor e afirmou que quando gosta de alguém demonstra e dá o primeiro passo. Sila revelou que a foto de seus pais sempre fica ao lado de sua cama e isso dá força para ela. Além disso, a atriz acredita que escrever seus desejos em um pedaço de papel traz sorte. Ela disse que é mais positiva quando está apaixonada, mas que se descuida porque coloca a pessoa no centro de sua vida. Sila também disse que na infância admirava muito o ator Okan Alabaq. Abre aspas, havia uma série de TV chamada Sarseran. Vale ressaltar que Sarseran foi exibida de 2003 a 2004. Na época a atriz tinha entre 4 e 5 anos de idade. Tchau. 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 Tchau.